Eu tinha tudo pra ficar puto pra caralho hoje, porque o Fluminense, mais uma vez, foi eliminado de uma competição internacional. Mas tu acha que eu tô puto? Tô puto porra nenhuma! Caralho, que time de maluco! Time de olho parado, grau máximo esse Fluminense! Esse Fluminense é imprevisível! Vai tomar no cu! Olha o que tinha que acontecer! O Fluminense tinha que ganhar com mais de 100 gols de diferença e torcer pro jogo do Júnior Barranquilla empatar! O Júnior Barranquilla perde de 3 dentro de casa e o Fluminense ganha de 10! 10 a 1! Meu irmão, já viu campeonato de rodoviário? Aqueles caras, aqueles trocador motorista jogando cunheiro, o Encravada, Joanete, Cirrose, Nervo Ciático, inflamado, parecia campeonato de rodoviário! Que pelada! Que pelada! Nem solteiro e casado aqui da rua é fé, assim! O Fluminense fez 10 a 1! Podia fazer 12, 13, 14! Vai tomar no cu! Acontece de tudo no jogo do Fluminense! É bomba explodindo! É jogador derrubando bandeirinha! É expulsão! Caralho, que time de maluco! Time de maluco! E o juiz ainda acabou o jogo faltando um minuto! Ele achou que tava acabado já! Que já não precisava mais de jogar! Entendeu? Ele acabou antes dos 45 do segundo tempo! Vai tomar no cu! Eu só espero que não falte gol pra domingo, porra! Porque domingo é contra o Flamengo! Caralho, Fred! Olha o gol de pênalti que tu perdeu aí fazendo falta! Se aposenta, vovô! Tchau! Tchau!